Aê, Gelança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Aê, os caras se juntaram, caralho Agora o barulho na favela tá tipo como? É o Wallace NK mandando a putaria Com o DJ do Zabro e o Henrique de São Mateus naquele pique O DJ do baile a nova moda tá lançando Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando Vai, vai articulando, vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando, a xereca pulando Vai, vai articulando, vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando, a xereca pulando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando A xereca pulando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando A xereca pulando, vem jogando Vem jogando, chacoalhando, a xereca fumando Os amigos ta pedindo Vai mole, mexe o bum 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 Vai mole, mexe o bum 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 Vai mole, mexe o bum 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 Vai mole, mexe o bum 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 Vai mole, mexe o bum 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 Passo, passo, pau na jota dela, jota, jota, jota Passo, passo, pau na jota dela, jota, 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 jota Ae, os caras se juntaram, caralho Agora é o barulho da favela, tá tipo cormo É o Wallace NK mandando a putaria Com o DJ do Zabro e o Henrique de São Mateus naquele pique O DJ do baile a nova moda ta lançando Mulher pode vim sentando Vem de quatro rebolando Vai, vai articulando Vem, vem, vem rebolando Oh, tu vem chacoalhando A xereca fumando Vai articulando Vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando A xereca fumando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando A xereca fumando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando A xereca fumando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, chacoalhando A xereca fumando Vem jogando, chacoalhando A xereca fumando Os amigos tá pedindo... Vai mole, me é chu bum 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 Vai mole, vai mole, me é chu bum 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 Vai mole, me é chu bum 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 Passa o passo, pau na jota dela Tchota, tchota, tchota Passa o passo, pau na jota dela Tchota, tchota, tchota dela